E vamos então para a nossa redação da TV Pai Eterno conversar com o Fernando Brandão. Ele traz informações sobre como fica o tempo neste final de semana. O Brasil ainda registra volume acentuado de chuvas. Não é mesmo, Fernando? Bom dia para você. Fala, Alex. Bom dia para você. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Seja bem-vindo aqui na apresentação do programa hoje. Muito bom ter você por aqui. E realmente, Alex, o Brasil enfrenta e pode enfrentar nos próximos dias de hoje até domingo muita chuva na maioria das regiões, norte, nordeste e também no sul. O sudeste e o centro-oeste vão ficar com volumes menores, mas também pode chover nessas áreas. Ontem aqui em Goiânia, por exemplo, na região metropolitana, choveu bastante e essa chuva provocou muitos estragos e alagamentos aqui na nossa região. Mas nas regiões norte, nordeste e o sul, a gente vai ter volume de chuva até superior a 100 milímetros em algumas regiões e também ventos superiores a 100 quilômetros por hora. Esses alertas vão de hoje, sexta-feira, até o próximo domingo, podendo se estender até o início da semana que vem, viu? Então você que nos acompanha aí nas regiões sul, norte e nordeste, fique de olho no tempo, fique de olho no céu, porque realmente as chuvas devem ser em volumes bem altos e intensos nesses próximos dias. E aí a meteorologia sempre faz aquele alerta de possibilidade de deslizamento de terra, viu? A gente já teve várias ocorrências no Brasil em relação a isso, a deslizamento de terra e tudo mais. Inclusive, noticiamos aqui no Brasil hoje, em várias situações, no sudeste, por exemplo, recentemente, com mais de 20 mortes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então a gente tem a possibilidade dessas ocorrências a partir de hoje também nessas regiões que eu falei, no norte, nordeste e também na região sul. Isso acontece por vários fenômenos, viu, Alex? É a situação da combinação perfeita para a tempestade, né? Alta temperatura com alta umidade relativa do ar. Essa junção provoca realmente essas tempestades e também a gente tem a zona de convergência intertropical que traz aí umidade, que traz precipitação bem acima do esperado, um volume de chuva bem acima do esperado. Então, mais uma vez, o alerta é de chuva forte e intensa, com rajadas de ventos, raios e trovões nas regiões norte, nordeste e sul do nosso Brasil. Centro-oeste e sudeste, dessa vez, vão ter chuvas menos acentuadas, mas também é bom se precaver. Se você já vê ali o tempo fechando, o tempo escurecendo, fica de olho. Se você puder evitar sair de casa, logicamente, é melhor evitar sair. Se você tiver que sair realmente, você tome os seus cuidados. Se estiver dirigindo, pare num lugar seguro durante a tempestade para não ter problema de alagamento, para o carro não ser levado, a moto não ser levada pela enxurrada, que isso é um acontecimento, infelizmente, que atinge o nosso Brasil com frequência. Então, todo cuidado é pouco. A gente sabe que o Brasil enfrenta essas situações todo ano, então todo cuidado é pouco. Viu, Alex? Eu volto aí com você. Obrigado, viu, Fernando? Trouxe informações realmente muito importantes para quem vai passar esse final de semana aqui pelo Brasil, em casa, de repente, está pensando em pegar a estrada. Então, toda atenção ainda é pouca para esse momento, principalmente nessas regiões em que teremos muita chuva. Tchau, 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 tchau.